Por favor, então... Meu nome é de Natal. Doutora Banda, a primeira reunião na sessão terminária dos diplomários estudantes do Norte Federal, com a reunião de 2012. Faça palavras que eu estou colocando do dia seguinte pente, que é o Lina e o Expo Animatico, para eleitor ao autor da sessão anterior. Há, porque a 30. oitava de ações durante o ano, realizado em 10 novembro de 2012, presidente Rodrigues Pleglioli, e prof. Dorado do Recurgo, doutor Roberto Manteiga e de justa do pré-guardo. Seria que a sessão com a nota... Consumo que, seus ministros, quanto ao concurso da ATA favora linda, Declaro aprovado. Após o dia do julgamento, eu reposto que estava reunido no dia 1616. No dia 1616, o professor de geografia não é que deixou de reunir assim. Eu reposto que tem um relator de excelência, o nome do Marco Aurélio. Recorrentes para a Ana Valverdez, recorrentes para o estado do Rio Grande do Sul. Declaro oral e intercantação oral. O presidente do ministro, Marco Aurélio, tem a palavra inicialmente para os seus relatores. Presidente, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, negou o provimento da apelação civil, nesse termo número, que é longo, por entender o civil, o julgamento da ação na forma do artigo 285 do próprio processo civil. Acabando a ligação de afronta ao princípio devido ao processo legal, essa vista da desnecessidade de reação provatória, estando a matéria em discussão a termos de direito. no mérito desse julgo que, ainda que não obedecido, o critério de reação periódico mensal, presente na norma estadual, não poderia o Poder Judiciário proceder ao reajuste do valor de condição dos servidores públicos estaduais. da lei de 2002, de 2003, nem impor ao governo a edição de decreto para tal fim, pois a competência seria exclusiva do Poder Executivo. O reajuste do valor de retenção por configurar a verba derivatória a importaria em aumento de despesas, motivo pelo qual o artigo 169 da Constituição Federal obstaria a pretensão da recorrente, porque a construção de qualquer vantagem de aumento na remuneração de tempo do público somente pode efetivar caso exista previsão orçamentária. considero o imenso mostrado o quadro da espécie pronunciamento da primeira turma do Secrema no julgamento do Recurso Extraordinário, 428-1991 Rio Grande do Sul, de Minha Reatoria, por conta de que teriam decisões em sentido diverso, progredido tanto pela primeira quanto pela segunda turma, e, embora, a declaração não foram conhecidos. Ministro ao ordinário, protocolado com a levada base na linha A do princípio postional, a recorrente articula com a transgressão do artigo 37, cabeça no sujo 15, da Carta da República, a do inteira do sol atacado em tritado à violação do princípio da legalidade, ao não ser observada a determinação legislativa, em que obriga a realização mensal do Vale Refeição pelo Índice Geral de Pronto do Mercado, do GPM. O citado Vale teria natureza alimentar e o reajuste seria decorrência natural do direito constitucional à alimentação, devendo, portanto, o administrador público subir outro progresso na legislação específica. afirmam que o judiciário não está interferido em matéria de competência da administração, mas somente determinando o cumprimento de normas estaduais existentes. Sustenta a afronta o princípio constitucional da imunitividade de investimentos, mas avista que a não atualização da vontade imunieria o poder aquisitivo da remuneração do servidor público estadual. evocando como precedente o acordo formalizado ao recurso extraordinário 428991, Rio Grande do Sul, salienta a inviabilidade do artigo 169 da Carta Maior prevalecer sobre o direito social alimentar do indivíduo. Sob o ângulo da repetição geral, visto que a matéria de cultura relevância social e econômica, consergue o interesse de todos terredores públicos e estaduais, ultrapassa o caráter subjetivo do tema. O Estado do Rio Grande do Sul, mas contra-razões, aponta triangularmente a ausência de pré-questionamento, numério que diz da inaplicabilidade do artigo 3º da Lei nº 2.093, bem como da ausência do direito adquirido ao reajuste mensal do raio de refeição. O vice-prefeito do Tribunal de Orísio, a diretiva o recurso, selecionando-o como representativo da controvérsia, ou seja, os erros do artigo 543B do Código de Processo do Rio. A submetida é que há retrasados cerca de 26 mil processos, aguardando o pronunciamento supremo. A submetida a matéria e gêmea, sob o ângulo da repercussão geral do denominado plenário virtual. O acordo ficou assinamentado, vale retenção, parcela indenizatória, repercussão do poder aquisitivo e impulsão pelo poder judiciário. Ou seja, repercussão geral a controvérsias sobre a possibilidade de, entre a existência do direito, o poder judiciário prosseguir ao reajuste do valor e retenção dos servidores estaduais. Ou então, o poder executivo, a edição de decreto para tal fim. Ministério Público, comunicação sem parecer atirmentado. Recursos extraordinários, ação ordinária, servidores públicos do Rio Grande do Sul. Reajuste, vale retenção, repercussão geral. a lei estadual de 2002, de 1993, decretos estaduais, leis estaduais de 2014, 68, de 2011, 802, de 2002, do Rio Grande do Sul. Possível derrogação do artigo possível, a lei estadual, de 2002, de 2002, de 1993, do Rio Grande do Sul. Enquanto a incompatibilidade entre a lei instituidora do tal e retenção, interpretação da limpezação local, impossibilidade, estúmula, veria, porque estúmula é substantivo coletivo, a verbete número 280, e, portanto, do Supremo, para o senhor ter um não conhecimento de recursos extraordinários, que corresponde pelo desprovimento. Lá, o relatório. Obrigado a você. Antes de falar pelo recorrido, a parte recorrida pelo Estado do Rio Grande do Sul, falará e devia o Dr. Guilherme Dantes, Sra. Procurador do Estado, a ter um conselho de boa palavra pelo contorno regimental. Selecíssimo professor presidente, selecíssimo senhor relator, senhores ministros, senhores ministros, eminente o Procurador Federal da República. A faculdade geral do Estado do Rio Grande do Sul porta a tribuna da Suprema Corte Brasileira, com muita honra, para enfrentar suas razões, dessa vez em mais um caso de altíssima relevância especial, de altíssima relevância jurídica do Estado do Rio Grande do Sul, e com potenciais consequências financeiras ao horário federal e misturadas. A matéria que respira no âmbito dessa Suprema Corte, dá-se para a discussão sobre a obrigação de o Estado do Rio Grande do Rio de Reajustar mensalmente o valor do bairro de refeição devido aos dos servidores, enquanto a qualidade de qualidade federal de 2002, em 2019, e o decreto que o regulamentou o cliente 5.39, em 1994. Faça confessar uma intensa controvérsia entre as duas turmas desta Corte. A segunda turma, de onde regra não conhece os recursos de interposto, contra-feira de empreendedor, que fez apoiante público, contado nos universidades 279 e 288, das primeiras de jurisprudência desta Corte. Escola de Ventura, o R.E. 906378, e o A.I. 4.9. A.I. foi uma liberdade que os pedidos de emergência de um tribunal federal aprí a sobreviva do limite de crise previda pelo ministro Marco Aurélio, na real periodo do ministro Marco Aurélio, o R.E. 422991, enquanto então a primeira firma da Corte, superando as riscos proceduais, enfrentou então o norte da controvérsia, dando igual a liga ao recurso dos servidores, defendendo que o Estado registrasse, portanto, com base na Lei nº 10.293 do Decreto 35.139.94. Cada vez eu vou aditando aqui uma indagação, mas porquê? Eu se culpando de apresentar um conflito entre uma lei estadual e um decreto também estadual. Não. A resposta é muito simples. O começo do vídeo inteiro, a própria União, a que eu vou ler verdadeiramente que a indica, relativizou especialmente a teoria da oficina replética à Constituição. Foi dito desta forma. A disponibilidade do prefeito constitucional, a segura devido processo legal, direciona a lição da legislação comum. Daí, a instruviscência da tese de que a ofensa à Carta da República, por que seja a estrejar o prefeito de extraordinário, pode ser direta e frontal. Caso a caso, conteste esse plano, até estar na terra, de que envia os recursos protelatórios daqueles que investavam com planta e consta, a condição a custo de forma maior. Muito bom, que está necessário, até mesmo partíssimo do que previsto na legislação comum. Aí serve a administrativa de uma extensa para prejudicar a superação destes homossexuais de turma, e o neto, como eu já disse, vem de provimento ao recurso dos servidores. Mas, depois desse paradigma do precedente, se viram que os descendentes da primeira turma, efetivamente, acompanhando esse pique de reunião. E algumas outras, no entanto ainda, mesmo depois desse procedente, aplicaram o demonstrado de 1 a 2.9 de conceitão, para buscar o procedimento de instrução ginástica. Estão dentro, inclusive, o AIG 6.5.9.64, e o AIG 6.10, de inscrição de 1.9. Mas, se nunca me for no estado, essa parte de impunsa foi literada, no consumo geral, foi reconhecida, e, portanto, o método da controvérsia será fatalmente apreciado. Até mesmo por isso, o que faz o ministro Esclare, faz uma análise efetivamente totalizante da controvérsia, que é complexa, levando um pouco, inclusive, que, desde 2000, além do decreto esse, a cronologia seria não mais lida o resultado de um grande público. O acordo do nome da justiça, nesse caso, foi extremamente distinto, e que, embora tenha julgado a favor do estado de um grande público, quando depois apreciado a caveira, uma expressiva gama de aspectos que tocam a controvérsia. Eles sabem que eles tinham para fazer nada contra isso, porque, como foi deteriorado na origem, não tinha interesse em recorrer. Portanto, eu tive que fazer, e, portanto, em tempo memorial, entrega outra tarde nos gabinenses privados e as denúncias, trazendo todo o panorama legislativo do valor de extensão diante da complexidade da matéria, parte, portanto, a análise de fato da matéria temática. Seguindo a lei estadual de 2002, de 93, depois podemos repetir o autorizado a construir o valor de extensão sobre o valor de extensão da administração direta e das autarquias. O artigo 3º, valendo em 2002, tem a seguinte prevação, o valor limitado, o benefício previsto por esta lei, será publicado e revisto mensalmente por decreto do poder executivo. Como se pode ver, a lei estadual, como eu disse, autorizou a instituição do vale, mas não instituiu o vale de repuição. Ela está simplesmente independente de um decreto para desenvolver o preço que faz. não instituiu o valor, não instituiu as questões de reajuste, simplesmente delegou a lei do decreto do Poder Executivo, peço de contato. O decreto que realmente foi indicado, é o decreto 15.139, de 1994, que além de estabelecer o valor imitado de um base, foi ali impregue uma forma de reajustamento alternática do valor de extensão. O artigo 4º do decreto diz, isso é muito claro, o valor limitado do benefício é de R$ 1.700,00 para março de 1994. O governo foi atualizado pela operação do risco das peças básicas, apoiado pelo IOP e o Moritz. E no parágrafo 2º, de estatalização prevista no capítulo do artigo, o capítulo 3º como referido, será atualizado mensalmente mediante decreto do Poder Executivo. Como se pode ver, o decreto no artigo 4º, além de prever esse realizamento automático, que se vinculou a recomposição do valor limitado do Estado do Sul ao Índice Federal de Reproduções Nacionales. Esse é o número de Índice Federal. Muitas vezes, havia dúvidas, contente, que esse revogado artigo 4º do decreto nº 35, 1,29, apresentava um quadrante internacionalidade. O próprio que inventava conta, pelo menos, todas as linhas institucionais já bem consolidadas quanto das plenaturas brasileiras. sem dúvida, eu e Only of course a mesma e-ra4º do novembro das dei Eu e os advogado. Próxima, me ésores, sempre que venci Synуры. Quem sabe que leia pra galera? Na não curtida, tem, را. Monard, pelo menos, que lembrar, quer dizer também, quando faz alguma coisa ou segunda linha jurisprudencial, regrasando o princípio da iniciativa operativa do 7º do país da Coutinho, o vereador reavite automático de remuneração dos servidores públicos, o vereador da atividade de uma automaticidade. Regrasando, em terceiro, regrasando as normas personais que vivem toda a adaptação parlamentar para a compreensão de qualquer reajustamento aos servidores públicos, a partir de 1969, 67, etc. da Constituição. Mas podemos perceber que a impressão desse nível, líderes que estão no Brasil, que podemos ver aqui, é aprender o reajuste do benefício com base no benefício para evitar, à época, que o valor que usava por defesa dos poderes negativos trouxe por uma inflação que, numa época, virava em torno de 40% mensalmente. Se lembremos aqui que o valor do 94 é de 42% da inflação e poderia evitar 41%. Hoje, no entanto, não mais se enfrentaria esse mecanismo de reajustamento automático. Mas, mesmo em face com a inconstitucionalidade desse decreto, o que é que o programa de recrutínio da 1, que é um acidente de terminação, editando os seus filhos de crédito de questão do valor do válido, até agosto de 1994, no momento de cação de 19 moeda real, a inflação foi cancelada. O documento de 35 fatos pelos dois, esse que eu me repito, de agosto de 1994, que contemplou a inflação do mês em pré-constitucional no real, que tem o valor do válido de reprisões, que devolou, então, até abril de 2000. Em abril de 2000, que foi a precessão controlada, sobreviveu a lei estadual, 1.4008, que em 2000, se não me engano, é a que foi na CIVA, no que parece que o Ministério Público Federal, que estabeleceu ela mesma, lei estadual, o valor do válido de reprisões. E, portanto, devolvou, basicamente, aquele mecanismo anterior, da Lei de 2002, e esse que precisa da Bullet Libência em Ex-decreto, e, portanto, a Precisa propamente, que é o valor, quem lá tem legislativo de igual a hierarquia, pode reviver esse valor, que, portanto, geralmente, será calculado pelo decreto. Bom, então, a partir do ano 2000, caso haja um lançado para o agulador do Conjunto, que está usado aqui, haveria um problema, porque, no melhor Rossinho da Procuradoria do Agulador, foi que o nosso federal, e, definitivamente, não editou a arácia. O que antes vai ser legislativo, a partir de 2021, seria criado a uma obrigação de matriz registrada que abre um transcurso, eventualmente, o válido de insensão dos corredores públicos, sem contar um legislativo sem paradigma legal que disponham. Até que você não sabia, em uma indagação, qual o índice de recompensão monetária espiritualmente, para que os presidentes, então, tivessem esse reajuste mensal à defesa de leis em outro jogo. Parece que o equipe que poderia estar não pode fazer, porque todos vivem a suficiência da política remuneratória ou de recompensão monetária de um benefício devido aos corredores públicos de um outro poder republicano. Essas questões, como todos sabemos, têm a arena própria para ser definida, e já está na lei como objetiva comumente. Estão, e a democracia são. Então, as questões foram devido aos corredores públicos, mecanismos próprios e legítimos para influenciar a sua política remuneratória. A questão é que a gente não poderia fiscalizar essa potência no período da piora de 2013 principalmente. Mas, entre, as situações se complica ainda mais. Em 2010, teve uma nova alteração, que já se diz até hoje, do panorama jurídico do Vale Refeição. Paramos para dar o 3.429 de dezembro de abril de 2010, alterou mais uma vez todos os pensamentos que vêm jurídicos do Vale Refeição. Parfuro apareceu que o reajuste, seja anual, em consonância com o Centro de Economia Estabilizado, o reajuste anual, e especialmente dependente da audição de lei aprobada pelo parlamento. Permitam-se, você também se lê rapidamente este artigo, que é o nome dessa lei. Artigo 1º. Fica criticada a partir do 1º de abril de 2010, em R$123,00, um valor militar do Vale Refeição, instituído pela Lei de 2012. Aí, o artigo 3º, ainda ali. O valor militar do benefício, que era previsto no artigo 1º, será fixado anualmente, por lei de iniciativa do Poder Executivo. No artigo 3º, não revolve-se as diferenciais que estão tentando. Então, toda a documentação 1º, parece que se aplica o que mais revém a língua, a língua atual, para normas de iniciativa do Vale Refeição, porque hoje, não é exato o benefício a mais. É uma lei, certamente, produzindo um registro anual, anual, não mais mensal, que depois de ver lá no VNIL, só de um registro anual e por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo da U. Nossas leis, é bom decidir, é bem simples, regularmente evitada. Então, certamente, pelo Executivo da U. ou pelo Executivo da U. ou pelo Executivo da U. ou pelo Executivo da U. aprovado pelo Parlamento. Adidas em 2012, que, em seu valor do Vale Refeição, já foi aprovado, tem um número de 3.001, 12.009, 9.007. Então, caminhando. Por final, como matéria se dividiária, a Contrador já disse aqui, faz um registro que, mesmo em um caso de menos plástico, providência do recurso, é extremamente necessário, que se deixa muito claro, que as três confusões de aplicação apenas daquela vigente da Lei, desde o 4.008 de 10.000, que revelou esse tomate anterior do Vale Refeição. Mas revelou, praticamente, o artigo 4.001 da Lei de 2002 e o BFF do regulamentador. A gente não ocorre, pode ser integrou, com o estado de gradúl extraverência jurídica, como pela quantidade de processos de pobrezação na origem, e, porém, por causa de modificação pública, e o editor, o aparato de um educativo próprio, para isso, e, talvez, o que, para a gente, por causa de um menor conflito social, pode ter espaço de ganhar mais de viabilidade que vai ter mais de dozenas de milhares de asforças. Aqui parece ser um elemento ideal, parece ser uma questão que tem sido tratada de forma subversal e com a Bravídez, clássica de modo calmo e amado como tem sido empregado o formativismo inicial. Nota, nos Estados Unidos a discussão sobre o governo de umismo e sobre ativismo inicial acumula mais divisão que vem de história. Quanto a lista, basta acordar que a mesma marca suspeita o procedente de protagonismo que a lista é um nível. Qual também se o ministro, no caso de uma cola, tivesse de merlion, é que a lista é um registro histórico no centro. Sintomático também, as segundas exclusões pede o cantor de personagem no Estado Unido só se deu 50 e dois anos depois da primeira. De pronto, possível aqui, quando o registrar o águia, dois impreguladamente provocados no sentido de que a gente continua a discussão, não há de falar em ativismo. O problema do livro surgiu exatamente no momento em que a corte, para fora do único suposto que a Constituição e passa a vida política e de história. Estão reparou bem, estão reparou mal. Até o problema é o caso da Constituição e da Basta Constituição, porque assim, na verdade, o problema é que as que estão extraordinárias, ou caso, as que, eventualmente, não é que entendam, que o grupo também que conspirou a publicação da Lei nº 14, nº 168, de 10 mil, ressalvado da aplicação das contritórias de crescimento. O que eu desejo a sua final. Muito obrigado. 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 Deixe-me a especialidades! Como data da publicação que tem o primeiro dia útil posterior de águia 2 ou fevereiro, katy, 193, passendo o artigo 4º da Lei nº 11.419, 2006, em que em grau desde a manifestação de simp команismo em 30. Então, está como anybodyribui, entrucido à quarta-feira? e, portanto, manifesta a tempestividade do recurso. O preconconhamento, presidente, que significa debate e decisão prévia, é bilateral. É a indigência que diz respeito ao recorrente e ao recorrido. E o fato de não haver se verificado a sucumbência na origem, não destaculiza a interposição dos embargos declaratórios para o aprontamento de causa de pedido lançada na antecessão. Por isso, vou me limitar a enfrentar os órgãos apontados pela Corte de Oríga. Não podemos transformar o Supremo em um tribunal simplesmente revisor das decisões dos demais tribunais do país. O preconconhamento dos prefeitos constitucionais alugivos à legalidade, à separação de poderes e à reserva de orçamento encontra-se configurado presente o acordo formalizado na origem. A premissa básica adotada pelo Tribunal de Registro Estadual foi no sentido de saber ao poder judiciário impor ao exerco o cumprimento de lei estadual da qual decorra uma dificuldade de edição de ato administrativo e expressão à administração pública. O preço está estampado a folha de 54 anos dessa uniconomia, acho que é o que é brasileiro. Com símbolo, a inadequação, no caso, de observância do verbete número de 150 da Câmara do Supremo, hoje o sistema discutia diferenciando a mera aplicação e interpretação de lei local, como está antecipado. Fazem-se logo o alcance e o sentido dos artigos 2º, 37, cabeça e 169, parágrafo 1º e incisão da Carta Federal, evocados pelo judiciário estadual para indiferir a pretensão da recorrente, tanto assim que o Tribunal admitiu a repercussão geral. A controvérsia vissada nesse processo conforme ao direito à redução dos valores percebidos por servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, a título do valor e retenção. Construindo o confundamento no artigo 1º da Lei Estadual de 2002 e 1993, o artigo 3º do diploma citado impõe o reajustamento mensal do benefício para o trevo para registro. O valor unitário do benefício previsto nessa lei será fixado e revisto mentalmente pelo decreto do Poder Executivo. A norma jurídica que emerge do conteúdo do dispositivo legal é inequívoca. Revela cadê o senso do Poder Executivo por meio do decreto quantificar o valor do auxílio promover a alteração mensal. Pretende-se, por sorte, manter o benefício em patamares compatíveis com a própria finalidade, a de permitir que o corpo dos servidores públicos alcançado tenha acesso à alimentação adequada e regular. Ao jeito, a articulação de imporcionalidade alugina a norma em questão, o caminho natural é o cumprimento pelo poder público. Vale lembrar a distinção entre as dimensões privada e pública do princípio da legalidade. No primeiro caso, a existência de lei mostra-se necessária para que o particular seja contenido a fazer algo, sendo regra geral a liberdade, conforme consagrado no inciso de dois do artigo quinto da lei maior. Quanto ao poder público, a incidência do princípio ocorre de forma diferente, ficando o campo de atuação da administração pública definido pela norma jurídica. Essa última, que se distanciou o título habilitante à ação de Estado, é o que se demorina de vinculação positiva à lei, mostrando ciência e sentido de legalidade que se extrai do artigo 37, cabeça da Carta da República. Portanto, se a lei estabelecendo um certo preceito vale refeição em favor dos servidores, e mais adiante, um outro dispositivo, prevendo a edição de decreto para realizá-lo, precipitando-se a queda progressiva do poder aquisitivo da moeda em decorrência da inflação, naturalmente não ocorre exercício de poder discricionário, em si vinculado. A propósito é destacar a lição do pensador de grego, Celso Antônio Bandeira de Melo. Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da administração às leis. Esta deve, pensamente, obedecê-las, cumpri-las, por-as em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde que ou que lhe ocupa a cúspide, quem foi o Presidente da República, a qual é o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóce, reverente, ou dos especiosos, cumpridores das discussões gerais fixadas pelo poder legislativo, pois esta é a posição que nos compete no direito brasileiro. extrair o prédio de custos por aí para o administrativo 2010, página 101. O argumento, digo assim, zelo, não é suficiente a passar as razões adotadas pelo Tribunal de Inscício Estadual para não acolher a pretensão da autora à hora recorrente. Em casos como presentes, o poder judiciário não entende o dantado imprevisto em lei. Daí, seria incorreto evocar o verbete 339 da símula da jurisprudência predominante do Supremo. Simplesmente determina-se a norma respeitada em toda a inspeção. Afirmar que, enquanto o poder executivo, optar pelo cumprimento ou não de licitação, representa o abandono do Estado de Direito. Afirmar que a administração observa em função de lei é a atividade que o poder judiciário exerce diariamente e, obviamente, lhes cabe qualificá-la como violadora do princípio da separação de poderes. Notam que, exatamente para implementar o benefício, dê a baia ao Decreto Estadual 35139 de 1994, por meio do qual se quantificou o vale de feição e se expositou o critério a ser adotado na respectiva revisão. O índice, viaçado, é a variação da cesta básica apurada pelos seus estudos de pesquisas econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consequente o artigo 4º do decreto. Finalmente, a edição do decreto 44.920, 2007, afastou-se a previsão do reajuste, ficando congelado o valor da verba em sua última revisão compreendida por meio do decreto 43.102, 2004. É isto o motivo da formalização da demanda. O Estado do Rio Grande do Sul ardeu a inconstitucionalidade do artigo 4º do decreto 35.6994, mas, em caso de algumas razões, a discussão revela-se desnecessária ao julgamento. Primeira, os prefeitos do decreto já se esvauriram, sendo certos a passagem do tempo fez com que as consequências benétricas se integrassem ao patrimônio da recorrente. Segunda, a pretensão não está afundada no decreto, mas na aplicação da legislação estadual. Terceira, como o próprio Estado aduiz, os índices fornecidos pela Universidade foram observados nos reajustes concedidos até 2004. é importante traçar a distinção entre a perda de natureza indenizatória, como o auxílio e a alimentação, e as demais de caráter remuneratório, aquelas por confliteir a indenização em virtude de prejuízo experimentado pelo servidor público por motivo de interesse público, devem possuir certa flexibilidade, exatamente para que possam cumprir a finalidade a que se dirigem. Esta expressividade com substância e exceção ao regime de legalidade previsto no artigo 37, o sub-10 da Carta Federal, muito embora e seja sujeito à previsão da cabeça do mesmo artigo. O seco, apesar de a administração pública ser vedado criar verbas indenizatórias mediante simples fato-administrativo, afinal, regime jurídico do cargo é veiculado por lei, o respectivo valor não se submente valor, não a pastela em si, não se submente à reserva de lei. Baís e inúmeros casos previstos na legislação de delegação, por exemplo, artigo 58 da lei 8.102, 90 e 22 da lei 8.460 de 1922 ao administrador público da prerrogativa delegação de quantificar a verba. Imposto, portanto, reconhecer dois planos distintos. O primeiro é usivo à extensão de direito subjetivo a determinada vantagem pecuniária de uma natureza indemnizatória devida ao servidor público. se a lei atribui o direito com perdão contra o altruísmo, então é inegável que ele diga. O segundo, relativa à discussão sobre os parâmetros para a quantificação determinada por ato administrativo. No caso, como a lei previa o reestamento, o administrador público cumpriu-a de modo defeituoso e incompleto. Este fato só por si é passível de censura judicial. O entendimento diverso estaria ruim todo o compensoso judicial envolvendo a administração pública, já que as decisões condenatórias contra a fazenda pública levam ao servimento de obrigações para esse ente. No acordo recorrido, aludia-se ao artigo 169, parágrafo 1º em sujeito da Carta Federal, como óbvio-se ao acolhimento do pedido formulado. O dispositivo voga, realmente voga, a construção de vantagem ao aumento remuneratório, além de outras práticas ligadas à política de pessoal sem que haja prévia dotação orçamentária para atender às transgressões dos termos na sociedade e aos atréscimos dela decorrentes. Transprego para ativos de registro, a despesa com o pessoal ativo e nativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. parágrafo primeiro, a construção de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a adrição ou contratação de pessoal, qualquer, retro, jogos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações e sujeitos e mantidos tanto de público, só poderão sofrer, e se houver breve educação instrumentária suficiente para atender às transgressões de peso de pessoal e aos acrêntimos bola do corrente. Observem, de início, que a majoração nominal da verba indenizatória em razão da aplicação da técnica da correção monetária não se enquadra na restrição do artigo 169, parábola por primeiro inscrito 1 da lei maior. Se de um lado, longe de representar uma geração de vencimentos ou concessão de vantagem, a correção monetária importa mera manutenção do poder do valor anteriormente percebido pelo servidor público, deixando assegurar o poder de compra de outro. O prefeito constitucional tem, por escopo, evitar a concessão de aumentos reais ou novas vantagens sem o correspondente feio sanitário, fato que, quando verificado, contribui para a desorganização da atividade financeira estatal. Como se pode ver, são situações distintas. Em parecer, sobre o alcance do artigo 185, parágrafo 5 da Carta da República, que condiciona uma geração de benefícios previdenciários, a previsão da ponte de custeio aplicável ao caso em Espanho, com esta conclusão lançada pelo ministro Eres Gal. Aumentos nominais decorrem, no caso, da atualização monetária do benefício ou serviço da Seguridade Social. Essa atualização é operada através da técnica da correção monetária, técnica que, permite, se traduzam em termos idêntico poder acreditivo, quantia ou valores que, fixados para a tempore, apresentam-se em novas deita de valorização. A atualização monetária desses benefícios de serviços não correspondem a aumentos efetivos reais deles apenas que poderia ocorrer de aumentos reais no caso quando os benefícios e serviços sofressem mais durações além do montante de inflação medida em determinado período. Logo, quando o parágrafo 5º do artigo 1905 da Constituição diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser mais durado da proibição apenas para aumentos reais. Para aumentos apenas nominais, que não o artigo apareceu do aflame de justiça pública princípio da legalidade publicado no boletim Direito Administrativo de fevereiro de 1994. Muito todo referido, o ministro Eroschral afirma de modo categórico o cumprimento das decisões judiciais pela administração pública há de prevalecer sobre argumentos de índole orçamentária, pois aquele é um princípio jurídico fundamental. A existência de um Estado democrático direito exige que a ponderação se resolva em favor da integridade do ordenamento jurídico que encontra no poder judiciário intérprete último. Notem que não está em discussão a existência do dinheiro para fazer frente à obrigação legal, situação substancialmente instinta em complexidade que o conjunto demandaria resolvimento de matéria prática, mas principalmente a ausência de autorização legislativa para tanto. A inadecuação orçamentária deve ser resolvida por meio de mecanismos disponibilizados pelo consultorio íntimo. Remeto a sistemática dos trépticos adicionais de natureza suplementar, instantados em artigo 41, 6.1 da lei 4.320, de 64, destinados a somar insuficiência de dotação orçamentária. No mais, vale relembrar até mesmo o princípio que veda a atuação contraditória do Estado. Afinal, dá-se com uma mão para retirar-se com a outra. Se a lei, regularmente aprovada mediante processo legislativo, confere certa vontade ao cidadão, não é lógica insubsocontinente os poderes políticos ou especial legislativo não efetuarem a previsão dos gastos respectivos por intermédio dos trépticos sanitários. Dá-se noção ainda ao que considerei no julgamento do Recoço Extraordinário, 428, 931, o Rio Grande do Sul. A limitação de gastos estabelecida na Constituição Federal não direciona ao agasalho do descumprimento da lei, sendo que a colocação da defesa contextual no patamar indicado, onde estão tomadas de previdências contidas em preceitos exaustivos. A torre do citado artigo 5 do centenário deve haver redução pelo menos de 20% dos distêndios em cargos em comissão e funções de confiança. Muito a gosto dos administradores públicos ou sendo insuficiente à medida ou não sendo suficiente à medida exoneração dos servidores não estávios. Em sujo 1 e 2 do citado artigo 69, prevê-se até mesmo a curta do cargo mediante ato normativo motivado pelos servidores estávios com pagamento de indemnização. Parágrafos 4 e 5. Não se cogitando ante a legalidade que submete a administração pública da devolver de ancia ao que disposto em lei. Fiz-se por um portão imposto o restabelecimento da equação econômico-financeira alesiva às relações jurídicas instando o poder público a não tripudiar considerado a postura de império e acaba ficando servidor público de gênero. Eu me incluo como servidor público como bode piatógua, culpado por todas as mazelas metadas na administração pública. Por isso, prática generalizada ouvidar a reposição do poder aposentivo da moeda atrapando-se valores satisfeitos enquanto o serviço para o Estado continua aos mesmos. Por isso, o ouro forte é de resistência democrática ou republicana por parte de inúmeros subinantes profissionais presentes às esferas municipal, estadual e federal. Estamos vigente uma época de paralisação em diversos segmentos e essas paralisações decorrem justamente do desinstito à Carta da República da inexistência de atos administrativos deseando atender ao que nela preconizado, ou seja, o reajuste anual de vencimento na data base da categoria. Do Estado, digo, aguarda-se postura que sirva de norte ao cidadão comum, o que decididamente não vem acontecendo. O fato gera desconforto sexual, impranquilidade, no que chega a atingir inclusivos serviços sociais. o exemplo mais gritante está na desparada e na observância de garantias constitucionais reveladas em governáculo no edifício 10 e 15 do artigo 37 da Carta de 1988. No edifício 10, a remuneração dos servidores públicos e o suicídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, semente poderão ser dictados ou alterados por lei específica. É observada a iniciativa privativa em cada caso. Aí vem a cláusula e o alvo de constante reiterado no nascimento. Asegurada revisão geral anual, sempre na mesma base data e sem distensão de índice. Em 15, os subsídios dos nascimentos desocupados de cargos e empregos públicos são irreductíveis. Resolvada e disposta as distensões de 14 deste artigo e no mesmo artigo 39, parágrafo 4, 152, 153, 3, 253, parágrafo 2º incisor. Esses últimos dispositivos adversários tributos. É preocupante a situação e no rio afiário, especialmente o Supremo, como guarda maior da Constituição Federal, a aula não deve, e mais do que isso, não pode o Supremo fechar os olhos. tarda, tarda, presidente, a conclusão do desligamento pelo plenário do recurso extraordinário de minha relatoria a 5, 5, 0, 89, no qual em 9 de junho de 2011, proletei voto que é prevalecente, liderará o intercerto a humilhada correção de rumo. Tanto quadro o ex-do recurso e do provimento, reformando o acordo integrado e condenando o Estado do Rio Grande Sul a indenizar as diferenças entre a aplicação do índice por ele utilizado para corrigir monetariamente os respectivos créditos e o efetivamente perseguido pela recorrente a título de vale refeição alusível aos cinco anos anteriores à data do ajustamento da ação assunto à desnecessidade de liquidação porquanto a apuração será feita mediante simples cálculos aritméticos. Os juros moratórios ficam fixados a partir da situação do real. Honorários indicados em 10% do valor da causa devidamente corrigido e custos pelo recorrido como voto. Com referência da pravimento ao recuo com essas consequências indicadas no seu doutro voto. A organização das diferenças entre o efetivamente recebido e aquilo que seria revido pela aplicação de índice com necessidade de liquidação em símbolos e a voz do conjuramento antropólicos ou se tratar e cálculos aritméticos que estão sombrando. Exato. Eu recomendo que o termo individualizado aos outros como eu vou tratar do ministro ao redor. Senhor presidente, eu quero essa vossa silêncio que são reaturas em base de reuniões que hoje é uma feira análoga se debaixo em texto extraordinário 428 e 991 denunciado pelo primeiro pelo do 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 o servidor de publicação, do poder judiciário, é um avocamento para os pastos que vem na minha compreensão pessoal, que é esse meu presidente, que segue na mesma linha do eminente relator. E entendo como relator, como é a ruidação condicional, uma medida que o propósito distante é a mera reposição do valor real da maeta, dos gastos de comunicação. E a redação condicional, então, não alcançaria justamente esse mero rudimensionamento nominal para recuperar o valor real corruído da vantagem. Então, a dificuldade da administração pública, no caso, não é disfuncionada, é dever ventilado, endoca a doutrina do ministro Carlos Antônio, endoca a doutrina do ministro Eros Brauer e, por isso, estou acompanhando em todos os seus pedidos no voto do nosso relator, dizendo, desde logo, venha, a situação impactada. do que o senador João Negros. Agora, como vocês estão aqui, eu vou colocar o ministro Eros Brauer, que é o ministro Eros Brauer. Suponha intimidade também em nome da minha Coate, ou no primeiro momento, que eu comprei na transiculdade, na admissão do opção preliminar, agora, até o que eu quero ver se fizeram, também não é um testamento denecolar. O que isso acontece, eu tenho que informar em Então, em lugar, e aí é que castilha a símbolo dos outros oitentos do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, surgiram uma lei depois da crédito que foram. Nós estamos olhando por cima, agora uma outra etional, lei de estabelecimento de valor umitário. Então, eu lembro, normalmente, sobre toda dificuldade pelas situações que ele ocorre dentro, quando o senhor vai ir na direção. Mas, também, verifico que o doutor representante, o doutor, como é que ele está, ele não é muito difícil de fazer uma conta central, mas também é uma coisa que eu estou fazendo para levar o bairro de estudos do Supremo Tribunal Federal, e isso nos fazia ausência total de razões. Mas, para isso, eu ia ter uma questão mental. Em relação a gente, as pessoas que foram mencionadas, que a possível interrogação da supressão da lei 10.12.13.14, agora, não encontra a tribunal entre os grandes estaduais, além do estupendor, e também, em termos, tem questões que envolvem uma organização estadual. Por isso, eu tenho que obter essa perda de recursos aqui e não é admitido. Então, eu perdi a dificuldade, muito dói, comparado com o julgamento do mérito. Eu perdi a dificuldade nessa prestação da admissão. E, conforme combinamos a nossa metodologia, esse é o limite de tempo necessário que eu preciso para destacar essa linha diminuta de vergonha em relação ao impudado econômico. Muito bom. que a gente ainda não conhece como refúgio para o ré, mas na linha do tratamento da Propriedade Geral da República. Os da menina transmissão de alírio, nós já não queriam lugar com maiores, que sejam dois ordens ou lemagens merecidas pelo Ministério Público, neste colegiado, pelo Ministério Público, não é tão forte. Mas, em segundo lugar, as primícias fáceis considerada a instrução ao local e seus contados não acordam, não há isso de chocomir. Em terceiro lugar, o regional apontou com obstáculos ao reconhecimento do direito provido para a legislação, há necessidade de ter-se um ato administrativo em que ele, o judiciário, não poderia substituir a promessa que ela substituiria e a reação da prática do judiciário. Ele revelou mais que seria um obstáculo, no caso da atuação do judiciário, o princípio da de lado da república, ao motivo da separação de poder, é a inexistência da impregnição no orçamentário. A gente tem se esquecido, tem se esquecido o judiciário do famoso batismo, quando se tinha a correção dos descimentos para preservar sua equação em misturar, em termos de caráter comutativo do contrato, obrigações recíprocas entre a lei, Surtia o acionamento do gatilho, praticamente, em uma periodicidade curta, sem atribuição, porque só a partir de promissão, se poderia imaginar a inflação do perigo, a subsecante e a aprovação do orçador. Quando a período estudada é anual, a previsão da Constituição do artigo 37, no cenário de número 10, que não vai ligar nos dois anos, não é? É, mas o que foi laboral? Agora a gente está gostando muito natural, mais uma vez? Claro. Não é um jeito de determinar a ideia de gatilho. Não, por todas as formas, a ideia como horária, quando a período de cidade era mais do que diária. Sim. Não é para a período de cidade é anual que tem previsibilidade constitucional, no caso de concretos, que tem a previsão do reajuste, da repensão do perigo aditivo, como foi ressaltado pela ministra Rocha Vida, não é? Não é só. Não é só. Só que a gente não está fazendo a questão, né? Então, o tempo é tecnológico, mas agora está de minha lado, o meu também, eu não vou deixar o meu negócio. Mas acho que eu não entendi. Eu acho que é grande. É verdade. É verdade. É verdade. Eu acho que eu gostaria de estar ao oculto da homenagem de vossa violência. Quando eu falo da violência, pode parar a consequência. Tal como o doutor do senso não sou homenagem de autófale. O presidente, principalmente pela morte, e quando eu incluí lá no plenário virtual de processo pelo relator ministro Marco Aurélio, eu gocei pela não existência de matéria constitucional e também gocei pela inexicência da repercussão geral. Votou desse modo, perdendo o ministro de Gilmar Mendes. Eu quero que a lei de defesa, que naquela constitucional e pela refeição geral, especificamente, o ministro de Oratório e Vossa Excelência do Ministério do Grupo. Comendem tanto, a Falls de La키as, no governo de Histórios, em trovões durante uma série de int Нач Alguém dos recorrido para a Secretaria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, e esses embargos que fizeram o seu decreto modificativo rejeitado, no que o ministro relator foi a contagem por mim, pela ministra Carmen, e não me lembro mais quem está ali, como tinha atuído esse negócio, mas o que prejudiu e o ministro ficaria levantado. Mas esses embargos vai modificar um treinamento dado pela clima no julgamento desse recurso, já está sendo um que agora se encontra, em base de divergência, toda a relatoria da ministra Eduardo Eduardo, em razão de um provimento dado. Quando a curva julgou o caso, uma composição de três integrantes naquele momento. Em 2008, o ministro relator, Macau Arão, dois provimentos, três, acompanhados pelo ministro Ricardo Lewandowski, e a época por favor do ministro Menezes de Direito. Haviam dois integrantes da época da primeira turma ou da primeira turma. Geralmente, o fato é um caso violado. Nós podemos analisar, o que é presente, eu trago aqui a apelação da minha relatoria, agravo regimental, agravo regimental, agravo documental, agravo documento de 183.059, agravo 200. Comete a seguinte, agravo regimental, agravo documento da refeição, reajuste, defenso direito local, e que vem se decima do direito 87. Comete a seguinte, não se abre a vida refeição de marca, a análise de matéria em distância. É o termo de uma ativa ilegal. Isso dentro da cemora 280. Comete a seguinte, seu presidente, tem três presentes, não atendendo o ministro da tarde muito, me corrija, se estiver equivocado. Cadávo regimental no recurso ordinário. Cadávo agravo regimental, agravo regimental, agravo regimental, agravo E, senhor presidente, na relatoria do ministro Eros Brau, como é diferente, já esta lei está volando em 2002, de 93. Na relatoria do ministro Eros Brau, as que jogaram o vencedor de agosto de 2002, a grava regimental no recurso ordinário foi R$ 16.330,00, e não, a grava regimental no recurso ordinário vale a respeição, reajuste o leito de agosto de 2002, de 93, e o leito de agosto de 2002, de 92, a legislação infraconstitucional. A impossibilidade de análise do recurso ordinário, concordar que é decidida a lei de legislação infraconstitucional, o leito de agosto de 2002, de 93, e o leito de agosto de 2002, de 92, o tempo indireta constatou a presidência da grava regimental que se nega provimento. De 3 a 2 de 2010, da relatoria do ministro Pátio Mim muốn, a grava regimental no recurso ordinário foi R$ 16.599, de 1964, de Rio Grande do Sul e Nanto, a grava regimental no recurso ordinário foi R$ 2 do 9, o leito de agosto de 2002, de 93, a possibilidade a mais com o valorismo disponível, 没有 mai neutralizado vai num JUMAD al FG, e o leito de agosto de 2002, de 2003 material federal, e representantes que a grava regimental r$ 10, como se nuestra esse nado irgendwie不ocêbit o levante do jeito de agosto de 2000, da parede de agosto de 2002, na segunda turma agora, a grava regimental no agosto de 459.100, do Rio Grande do Sul, relatório da Kim Barbosa, emenda a grava regimental do governo público do estado do Rio Grande do Sul, para a repressão na luz de contra o voto decidido à luz da legislação interconstitucional e militância se detenta direto à Constituição Federal. A questão de debate foi decidida com base na legislação interconstitucional. Assim, o voto é oferta constitucional e indireta repressa, que isso é risco para o governo de imposto ordinário. A grava regimental é o qual se nega para o governo. Eu sou o presidente extremamente precedente, e para mim ficar claro que aquele caso foi um caso isolado na primeira forma, e que está corrido sob o embate de legislação, ou seja, será, é, 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 será que eu mantenho-me coerente com o que vocês em relação a com o governo de imposto ordinário virtual. Eu entendo que não há matéria constitucional, não se abre a análise, e até o que viram todas as vezes ao ministro da Coréia, que tem sido, porém, ao longo de todos esses livros, mas que também tem insistido nessa tese, que é uma em que cede, ao menos, busca a correr, mas o que viram desde 33 anos de marcado. E essa é uma parte, que tem, ainda monta o constitucional, não tem dúvida, que eu respondo, em certa paz, mas que também me preocupa, por outro lado, essa ideia de que existe um direito constitucional a irá passar. Um direito constitucional a partir, mas não é a razão da porque o barriga, o barriga não conseguiu se ligar da conversão monetária. A concessão pública se estabelece automaticamente para o setor privado, que responde a concessão e o diretor da matividade. Isso, isso também é claro, se trata de uma maneira linear coisas que não podem se tratar de maneira linear. O mercado tem o seu dajuda, o mercado tem o seu dajuda, o mercado tem o seu dajuda, e o Brasil ainda tutela esse mercado. Nós ainda não conseguimos superar a cultura da inflação. A cultura da necessidade do Estado tutelar as relações, seja entre o privado e o público, seja entre outros particulares e imprecisos. Essa necessidade de tutela, nós temos que avançar culturalmente, é o meu empreendimento. e o espaço público e o motor que tem que introduzir o realismo, a automatidade do realismo, que não vem sendo comprido. Isso aí é tratamento de... Eu não sei. Não tem... Não tem nada além de controlar a matéria como a da Imperfâmcia extrema, só do jeito realmente da barrigação? dela? Ajudadiu-se que a mulher que tem a ser que tem. A mulher que tem um anel de cá. Ela tem a ter que ver com a mulher que tem e a mulher que tem. Então ela tem e a mulher que tem. A mulher que está com a mulher que tem. Ela tem uma mulher que está no The Shabrida. O meu nome é Maria Santana, em fala de Maria, que o que tem aqui é o que tem aqui no meu conhecimento, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. E mesmo, eu tenho um cliente também, se eu fizer desse vídeo, eu acho que tem um outro, mas eu não quero me fazer isso depois. Eu vejo a pista que eu vou te, sem dúvida nenhuma aí, eu estou te vendo, minha proposta, sem parada na tua resposta que eu não. Eu estou aqui, mas eu estou no meu. Eu estou no meu, 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 porque eu estou no meu Ch clutch, não é problema meu, do meu cigarro, no meu, daqui a pouco agilitar, porque nós temos o que meu C effectively, também aqui, além de tal maneira, tem o reagado, de respeito ao único controle dessa organização devido, aos três-se-fismidos, Então vamos no meuerschott do Poder Executivo, não era autônoma, diretamente autônoma, meu bem, do Poder Executivo. Mas, aqui no Poder Executivo, não me lembro quando eu estava à testa, mas eu estava a testa do Poder Executivo, o Poder Executivo. Então, para você que eu disse, que a gente está tendo um valor na função, a gente está tendo uma espelha de moradia, mas não estamos subordinados a outro poder para fazer, porque tem o voto de cá tem um delivio atório. Então, o presidente, que é o governo federal do governo que revocou a pré atualização no caso de um problema não é unido. Não é atualização, é um domínio médio no ano. Então, a gente não sabe nego a atualização, não é. Isso é um avancial. Então, os cidadãos ainda viam essa ideia. Vocês não me dão um reajuste livre nesse processo. E aí, eu não me dão um reajuste livre. Eu não me dão um reajuste livre. Eu estou dizendo que eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que eu não me dão um reajuste universal e animal de acordo com a impreciação. Mas você então aqui, se eu não sou o que não, não é só que eu estou reconhecido que eu não me dão um reajuste livre no seu reajuste livre. E estou dizendo isso, porque o poder judiciário pode reconhecer que a idealização devida A questão do conhecimento, a questão do entanto e da questão do conhecimento, que estão na questão do conhecimento. Não, eu sou a questão do conhecimento. Eu quero saber o conhecimento que há no sentido para a gente quer fazer esse conhecimento. E valendo a questão do conhecimento do conhecimento. Hoje, tem um avião de discussão de um conhecimento. Mas a questão do conhecimento não é? Não é? Eu soubei do legislativo do Rio Grande do Sul, eu soubeu o estadual, e eu não posso, mas não soubeu. Então, tudo bem, foi até a oportunidade do Instituto do Sul, e a vossa dimensão é uma resposta, não sei o que eu tenho este argumento, eu creio que até já adiantei indevidamente o meu ensinamento, então, até para abreviar, eu estou chegando para acompanhar o relator, esse dado, mas porque ela acaba de revelar isso, ao final do meu voto, ela não importa uma porque eu estou concreto, eu estou concreto de acordo com essa matrícula de prudência e precedentes que você trouxe, e também, esse precedente também, um tom de termos, que não é, mas para continuar o que eu estou aí, eu estou a continuar, eu estou a fazer esse resultado novo, porque o termo aí é um gigante, esse termo, que a Corfe vai cuidar de uma para a intenção, até o momento, que é o político relativo ao registro no alto servidor, e a causa que estão colocando desde aqui para o arquiteto de giz. Então, eu estou dizendo que já, eu não tenho nada mais. Então, eu não tenho nada mais. Eu acredito que eu estava pensando no, como eu sei, em nenhum nível, e então eu não tenho nada mais de novos e não. Mas, eu vou estar falando à minha sala de membro em Nútuver, mas eu vou mostrar o que é realmente muito mais da hora. E eu já estou esperando o que é merda. não vai ser muito jovem, mas hmm, é isso aí no Brasil está khoô, e isso aí no Brasil, o cara da pessoa, mas já temos hoje em discovery dos anos, hoje em dia-a-a, do sentido da menção, ela é a quadra, não pode falar, ela é o poder que o senhor quer dizer, no, não iria, não me importa, mas eu tenho que entender mais como eu realmente, mas já ontem que sejam tão bons elas, vocês já estão fazendo tudo, mas nós vamos aguardas que vamos aguardar a gente, nós temos que saber que o senhor vai me deslizando, e não é que se trata de nada alimentar. Então, isso se faz bem-tubinados, legais, porque o modelo que nós temos é um modelo vinculado ao parlamentariamente. E, afinalmente, não só da reserva definitoramente possível, mas da vista a uma reserva dos dois parlamentares necessários. A gente percebe o problema que é um processo de legais porque já mexe em casa com Easismo. Um plano vai conversar por agradecimento aional, não só aqui, Deni, o que destino é legal, como o que é meu norte da construção. Não é, a questão do... becato em paz que dá-lhe, até hoje, já não me deixou, que, dão ser realmente a gente, que eles se dirigiram, e eu não sei o que é isso, mas isso já era na sua primeira hora, não é o que pode ser uma discussão em crise, não só, é isso aí, sem estar com a domanda já, Sim, são dois nós e nós vamos ao comum, que a gente tem um produto atual para poderávamos. E, não é? É isso, então, o que eu já estou dizendo que nem essa roba de Nascimento aqui, e, pelo menos, mas, como o que você quiser, eu estou vendo a gente. E, assim, eu estou vendo a gente que há um problema. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.